Fala trader, tudo bem com você? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com você. E nesse vídeo eu quero apresentar para você a XGH Forex Premium, tá bom? É a nossa sala de sinais Premium e também tem um curso exclusivo para você. Vou compartilhar minha tela aqui com você e você vai poder acompanhar essa apresentação junto comigo. Então deixa eu chegar aqui. Tá lá, tela compartilhada. Vamos lá, vamos falar. É mais um produto da Xtreme Go Horse, tá bom? O módulo é o módulo XGH Forex, é o nosso produto de Forex e este produto aqui é a XGH Forex Premium, tá bom? Nosso objetivo é que todo mundo que opera manualmente chegue aqui no produto XGH Forex Premium. Vamos lá, investimento e retorno. Como serão feitos os pagamentos? 125 dólares mensal através da plataforma Hotmart. Para você conseguir adquirir o link é bit.ly barra xgh underline forex underline premium. Quantas operações por dia? Entre 4 e 10 operações por dia, de segunda a sexta-feira. Banca recomendada? No mínimo mil dólares, no máximo 100 mil dólares. Deixar no máximo 30% da banca na corretora. Quantos lotes e limite de loss por operação? Aqui recomendamos 0,01 de lote a cada 500 dólares. E loss máximo de 1% por operação. Aqui já é uma operação com perfil moderado, tá bom? Já é uma operação com perfil moderado. Não tem quase risco aqui nas operações. 1% nas operações. Bem tranquilinho para todo mundo conseguir operar sem passar sufoco. Meta semanal, take profit de 3 mil pontos e stop loss de 2 mil pontos. Meta mensal, take profit de 10 mil pontos e stop loss de 5 mil pontos. O nosso objetivo aqui é que para esse produto XGH Forex Premium, os clientes consigam ter uma rentabilidade média entre 7,5% e 30%, tá bom? Então, vamos colocar, agora vamos colocar o outro cenário, o cenário mais caótico. Se tudo der errado, nós não queremos que o cliente perca mais do que 15% da banca dele no mês que der tudo errado. Deu tudo errado, nosso objetivo é que o cliente não perca mais do que 15% da banca no mês que der tudo errado. E no mês que der tudo certo, nós esperamos aí uma rentabilidade entre 7,5% e 30%, tá bom? Então, uma rentabilidade normal de 7,5% para começar disso e uma rentabilidade máxima aí de 30%. Depois, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link onde eu vou mostrar os resultados desde abril de 2019 e para os clientes da Sala Premium, sempre passou de 30%. Nós temos que nos preparar porque vai chegar o mês que nós vamos sair no negativo. Até o momento, todos os meses, para quem é cliente da Sala Premium, nós conseguimos entregar um resultado com mais de 20% de rentabilidade líquida mensal, tá bom? Então, o objetivo é que todo mundo seja cliente. Claro, todo mundo que operar manualmente seja cliente da Sala Premium porque nós temos produtos para quem opera automatizado. Para quem opera com robô, quem opera com automatizador, quem opera com robô, com automatizador da nuvem, temos produtos para você que é desse perfil também. Bônus! Tem acesso ao canal do Telegram para receber as operações, informações atualizadas e novidades. O canal é XGH Forex Premium. Você tem suporte 24 horas por dia, todos os dias, no grupo do Telegram e interação com outros alunos. Isso teria um investimento de R$100,00 mensal, tá gratuito. Direito a quatro aulas ao vivo por mês para tirar dúvidas em grupo. Isso aqui teria um investimento de R$400,00 mensais e está gratuito. Você tem direito a quatro aulas ao vivo por mês com um trader operando ao vivo. Isso teria um investimento de R$800,00 por mês e está gratuito. E tem acesso exclusivo ao curso XGH Forex Premium. Então, só aqui você teria R$1.300,00 de custo mensal mais R$1.997,00 pelo curso. Tudo isso está incluso no valor de R$125,00, uma super promoção que nós conseguimos para vocês. E no curso XGH Forex Premium são 33 aulas. Todo o conteúdo do XGH Forex Club, todo o conteúdo do XGH Forex Signals, todo o conteúdo do XGH Forex VIP, mais show, agora você é premium, o que é e como utilizar Fibonacci, o que é e como utilizar RSI, o que é e como utilizar osciladores tocásticos, como acessar o canal no Telegram e receber os sinais e que tal testar os robôs. Então, o último convite aqui é que tal você automatizar as suas operações. O nosso, voltando aqui a tela para mim, o nosso objetivo é que a maioria dos nossos clientes cheguem até a XGH Forex Premium. A XGH Forex Club, que é a nossa parte gratuita, a XGH Forex Signals, que é a nossa parte de R$25,00, a XGH Forex VIP, que é a nossa parte de R$62,00. Todo o objetivo é ajudar os clientes a rentabilizar o capital e chegar até a XGH Forex Premium, porque na XGH Forex Premium nós não temos limite. Todas as operações, todas as análises que nós fazemos, nós enviamos na XGH Forex Premium, nós colocamos ali uma meta de 10 mil pontos mensal, mas já chegamos a fazer mais de 70 mil pontos mensal nessa sala, mais de 70% de rentabilidade em um único mês nessa sala. Então, é uma sala que para quem gosta de operar manualmente, o resultado é muito, muito, muito positivo e depois que você já estiver operando manualmente, claro, vou conhecer você, vou conhecer, vou convidar você para conhecer um dos nossos produtos automatizadores, seja um robô, seja um automatizador, seja um robô na nuvem, mas tudo o que eu queria passar neste vídeo era isso, o conteúdo sobre a XGH Forex Premium e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!